A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não trouxe aqui, eu já falei em outras oportunidades sobre o acervo da Fiocruz, eu não trouxe aqui uma fala nesse sentido. Eu quis, eu preferi hoje trazer reflexões em torno do trabalho de gestão à frente de grandes acervos, que também têm acervos fotográficos. E, do meu ponto de vista, um tanto quanto jurássico, eu trabalho nesse ofício há 35 anos, então, eu achei que eu poderia trazer hoje algumas reflexões em torno do que, quais as mudanças nesses tempos, de enfoque, de abordagem, de visão desses arquivos e formas de tratamento. Então, eu acho que é por aí a minha fala. Para começar, eu sou atual chefe do Serviço de Arquivo Histórico da Casa de Oswaldo Cruz, que é uma das unidades da Fiocruz. É a unidade que recebe os arquivos históricos da Fundação Oswaldo Cruz, e ela, como a Casa de Oswaldo Cruz é uma instituição de guarda de arquivo e também um centro de documentação, ela também recebe documentos, arquivos pessoais e também arquivos institucionais de pessoas e instituições que foram importantes atores no cenário da história da saúde pública no Brasil. Então, a Fiocruz e a Casa de Oswaldo Cruz têm esse recorte do acervo, que é um acervo dedicado a essa memória, essa história da saúde pública, das ciências, da medicina. Então, nessa perspectiva, o acervo da Casa de Oswaldo Cruz hoje é um acervo que não é imenso, mas é um acervo robusto. Ele tem mais ou menos dois quilômetros, um quilômetro e meio, dois quilômetros de documentos textuais da Fiocruz, como eu falei, e de arquivos pessoais e de outras instituições e algumas coleções. Ele tem por volta de 150 mil documentos fotográficos, todos os tipos de suporte e formato analógicos, e desde os anos 2000, ele vem produzindo e acumulando um arquivo nato digital próprio, uma característica do departamento de arquivo é que nós temos três fotógrafos contratados, esses fotógrafos produzem documentação institucional. Então, nós guardamos a documentação histórica e nós produzimos o que será o arquivo histórico do futuro da Casa de Oswaldo Cruz. Então, com relação, por exemplo, à documentação fotográfica, e eu botei aqui algumas imagens que podem servir de exemplos para vocês, o conjunto original, digamos, as joias da coroa do arquivo da Fiocruz, são as imagens do início. A Fundação Oswaldo Cruz é uma invenção da década de 1970, mas, na verdade, o início da Fiocruz remonta ao início do século XX, há 120 anos. Esse ano, completamos 120 anos, a Fiocruz surge pelo Instituto Oswaldo Cruz, era um único instituto. Hoje, o Instituto Oswaldo Cruz é uma das unidades da Fiocruz. Então, esse grande conjunto, que foi o conjunto que inaugurou, digamos, a Casa de Oswaldo Cruz na década de 1980, ele é composto por imagens de expedições científicas que a Fiocruz, que o Instituto Oswaldo Cruz, promoveu nos anos 10 e 20 do século passado, ele tem os cursos que eram dados, as fotos científicas que eram feitas no laboratório, as fotografias que eram resultado dos trabalhos de campo, tem fotografias produzidas na reportagem institucional, de eventos, cobertura de eventos, etc. E tem fotografias que perseguem a construção de manguinhos, a construção do castelo e dos prédios que hoje são núcleo histórico. Então, é esse panorama aí. Então, eu vou falar um pouco desse meu lugar de gestora desse acervo. Uma questão de partida, uma questão central, é essas mudanças, ou algumas delas, na compreensão desses arquivos e de como organizar arquivos fotográficos nesses 130 anos que eu estou nessa área, que eu estou participando desse ofício. Só lembrando algumas coisas de 35 anos atrás. Existem permanências de algumas formas de lidar, claro, e existem algumas mudanças graduais na forma de entender esse processo de organização de fotos. Há 35 anos, nós tínhamos um mundo analógico apenas, nós tínhamos as necessidades, às vezes, até de visualizar os negativos, quando nós tínhamos arquivos só de negativos, só para citar alguns marcos, algumas balizas daquela época. A ideia, naquele momento, uma ideia metodológica que era onipresente, até hoje ela é presente, mas naquela época era onipresente, que era a ideia de associação, separação das fotografias do restante do arquivo para um tratamento específico, numa visão de que as fotografias eram documentos especiais, eram documentos que a elas não caberia, a mesma metodologia mais estrita da arquivística levada para os documentos tradicionais, os documentos textuais. É, dessa época, também investimentos focados muito na identificação dos conteúdos. As imagens eram vistas, não só, mas de uma maneira mais forte, na sua dimensão de documento factual. O que as imagens... Eram imagens de quê? Qual era o evento? Elas eram essas janelas do passado, elas eram aquelas imagens que nós precisávamos compreender para poder chegar ao fato, para poder ter o fato. possuir o fato, catalogar o fato, colocar em índices, e, nesse sentido, você ter controle e acesso desse passado que a fotografia encarnava, digamos assim. Então, essas eram um pouco as ideias de 35 anos atrás. tem muita coisa para falar no meu espaço aqui, eu resolvi privilegiar dois pontos de reflexão. Primeiro é como tratar fotografias do passado, e aí eu faço a pergunta quais passados, e o segundo é as fotografias digitais hoje, a sua avaliação e seleção. Seria isso um tabu? Falar em avaliar e selecionar? Avaliar e eliminar? Eliminar fotos? Seria um tabu para os arquivos fotográficos? Então, eu um pouco elenquei duas questões para a gente jogar, dividir, nada disso é porteira fechada, essas perguntas não estão totalmente respondidas, mas eu tracei isso como dois exemplos de mudanças na forma de vida. Então, vamos no primeiro. O primeiro é o primeiro ponto. Quais passados? O processo de patrimonialização da fotografia, ou seja, quando ela deixa a sua dimensão privada, mesmo que ela seja uma instituição pública, o que eu chamo aqui de deixar uma dimensão privada, é quando ela deixa o ambiente da produção, do produtor, o dono do arquivo, o centro lógico do arquivo, o responsável pela produção, pela formação, pela guarda, pelo arranjo, pela sistematização. Quando ela sai desse espaço e entra para o espaço das instituições públicas, que é o papel do preservador, ela adentra a área do preservador. É um outro, é uma outra instância, com outros objetivos, com outras maneiras de ver e com seus métodos. É um momento de doação do arquivo, é um momento que o arquivo chega na instituição. Eu diria que esse é o momento que vem sendo bastante repensado. Não que antes não havia preocupações com extrair desse momento as melhores informações, as melhores vivências, levando em consideração reservar essas informações para as fotos, para a organização. Claro, sempre houve, mas acho que as formas vão também, as formas de ver vão se sofisticando, vão sendo discutidas, analisadas, criticadas. Então, isso vai propiciando novas posturas. O momento da doação, então, é o momento em que a gente encara um princípio básico da arquivologia, que é a proveniência. Então, sai do produtor, vem para a instituição. Esse momento é importante, porque é o momento, eu diria, único e privilegiado onde essas duas menções se tocam. É nesse momento. Depois, o arquivo entra. Quando o arquivo entra, ele vai ter outras agendas, ele vai ter que, às vezes, esperar um tempo para ser organizado por questões de financiamento, de estrutura. Às vezes, quando a gente vai pegar uma documentação, já tem anos que ela foi doada. E, quando a gente vai voltar a esse momento, a gente tem poucos dados. Então, é esse momento que é legal. Imagens do passado e documentos de um produtor. Eixos lógicos que guiam a organização. Então, nessa abordagem, é entender que a gente quer saber dessas imagens do passado, o que elas veiculam, são fotos do quê, de que saídas, de que missões, de que tomadas de vista, com quais usos, com quais circuitos, etc. Mas a gente também quer entender o porquê da fotografia existir naquele arquivo, o porquê da fotografia existir para aquele produtor. Necessário, então, a aproximação com esse ambiente de produção para a gente poder entender. Então, são duas dimensões do que a gente chama os primeiros levantamentos contextuais do documento. Por que o documento surge naquele arquivo? Eu diria, muito de forma ainda intuitiva, que eu acho que pode ter uma enorme diferença entre arquivos de fotógrafos profissionais e arquivos fotográficos de pessoas, de políticos, de cientistas, de literatos, enfim, até de cineastas. Talvez a gente possa discutir isso, mas o fotógrafo que tem o seu arquivo, o arquivo é o produto do ofício dele. Muitas vezes a gente encontra esses arquivos de alguma forma sistematizados, com controle, enfim, é uma necessidade do ofício, e isso é muito importante. O que fazer com os outros? Que as fotografias são muitas vezes produzidas nos ambientes mais informais possíveis, com a mais baixa taxa de sistematização possível. São guardadas em caixas de sapato, aparecem no meio de cartas. Então, nesse momento, é o momento da gente identificar e produzir registros do que a gente consegue levantar dessa aproximação com o ambiente do produtor. É o que eu chamo aqui de metadados, que todo mundo sabe, são os dados sobre o dado, os dados das fotografias. E eu também diria que as instituições podem produzir um meta-arquivo, um pequeno meta-arquivo, um arquivo daquele arquivo. A partir do momento que ele entra, nós temos, por exemplo, na Casa de Oswaldo Cruz, o nosso formulário de avaliação preliminar, é um momento importantíssimo de visitas, de olhada no arquivo inteiro, de produção de um questionário, que a gente tem campos informacionais previstos. Muitas coisas são perguntadas e são registradas. Esse documento vai significar como se fosse um prontuário daquele arquivo. Nesse momento, uma equipe multidisciplinar está junta, inclusive para saber questões de custódia, história da custódia. Por que um arquivo tem tantas lacunas? Por que um arquivo está tão mal acondicionado, está tão mal preservado? A história da custódia é uma camada de contextualização importantíssima para a gente entender esse momento anterior do produtor. Então, esses metadados e esse meta-arquivo, que pode... Esses dois documentos são... Esse documento, que é o análise preliminar, e também uma entrevista nos moldes da história oral, que nós começamos a organizar uma série de história oral sobre os acervos. Nós já temos quatro. Nós fazemos entrevistas com o pesquisador com um roteiro estabelecido, com uma série de perguntas. Isso tudo está no nosso manual, que deve estar sendo disponibilizado aí no chat, o manual de organização. Um roteiro de perguntas muito interessantes que a gente tenta perguntar sobre como é que essas imagens são produzidas, como é que elas circulam domesticamente, quem são os responsáveis? Tem outros agentes responsáveis por esse arquivo, pela produção, pela guarda, ou apenas o produtor é o único responsável? Que outros agentes concorrem para a produção e a existência do arquivo? Tudo isso são informações fundamentais para a gente entender as especificidades desses acervos, inclusive as suas lacunas, porque elas são muito eloquentes às vezes, e a gente precisa perceber que elas existem. Não é? Então... Aline, você tem dois minutos. Fotografias. Bom, então, vou passar só para falar do digital rapidamente. Produção potencializada do digital é muita produção, pessoalmente e institucionalmente. Precisamos formalizar essa produção. controle da produção é mais possível nas instituições. Posso falar isso depois nas perguntas. Formas de controlar a produção para a gente poder depois ter arquivo. É fundamental o planejamento e o acompanhamento dessa produção. É incontornável a eliminação e, por isso, é importante definir critérios dos arquivos natodigitais hoje. E com relação aos arquivos pessoais, que todas as outras questões dos arquivos institucionais incidem, é mais complicado, mas não é impossível. E hoje há um grande debate na arquivologia sobre a possibilidade de a gente ter algum tipo de intervenção na pré-custódia desse arquivo. Guias de como o doador organizar o seu arquivo de forma a termos documentos robustos, íntegros e contextos digitais desses arquivos para que a gente possa começar a trabalhar com eles. Peço desculpas pelo desequilíbrio da minha fala, mas com isso eu peço obrigado a todos e eu fico à disposição. Passo então a palavra para o Bruno Roma, que nos ajuda a pensar, continuar pensando sobre arquivos fotográficos de grande escala. O Bruno, ele é historiador formado pela USP, nesse momento ele é doutorando na USP também no programa de História Social, atua nas áreas de fotografia, acervo e patrimônio. Foi proponente e pesquisador do projeto Memória USP no Arquivo Público do Estado de São Paulo, contemplado por um programa de editais dentro da USP desde 2013 e desde 2015 é historiador da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência. Yara, boa tarde, obrigado. Agradeço o convite, Yara Solange, Heloísa, parabenizo pela organização do seminário, cumprimento a todas e todos que estão nos assistindo. Bom, eu vou falar sobre a produção, acumulação e circulação do arquivo técnico do jornal Última Hora, que é o atual fundo Última Hora do Arquivo Público do Estado de São Paulo. A formação do acervo fotográfico do Arquivo Público na verdade é o meu objeto de pesquisa no doutorado e eu selecionei o Última Hora para nós conversarmos hoje, é um fundo muito importante para o arquivo público e por isso eu selecionei ele. Eu vou agora compartilhar a minha tela com vocês para a gente começar a conversar. Muito bem, eu vou começar com uma contextualização do Última Hora, o Última Hora é um jornal que é fundado em 1951 pelo jornalista Samuel Weiner, ele surge num contexto de defesa do varguismo, do Getúlio Vargas e ele vai ser um jornal que vai ter um papel muito importante na história da imprensa brasileira sobretudo pelo uso inovador, uma proposta de uso inovador de uma proposta visual. O que isso significa? Protagonismo da fotografia, a inserção da fotorreportagem no jornalismo diário, as séries fotográficas que eram muito importantes, a cobertura do futebol, dos crimes, quase uma fotonovela para a cobertura de eventos que o Última Hora inaugura e a diagramação. A gente vê aí por esses exemplos que eu coloquei. E essa proposta visual inovadora faz do Última Hora um jornal extremamente popular, extremamente acessível, inclusive para camadas não alfabetizadas da população. Um jornal que vai ter uma grande inserção, inclusive em camadas populares. E esse discurso visual inovador é construído dentro do jornal e o arquivo nos ajuda a entender esse processo. É um pouco sobre essa relação entre arquivo e construção de discurso que eu vou falar aqui. E a primeira pergunta que eu fiz à Última Hora e que eu acho que a gente pode fazer a um jornal é como ele entende a sua própria acumulação documental. Ou seja, chama de centro de referência, centro de pesquisa, centro de documentação, como que o jornal entende esse lugar. E daí a gente já percebe que cada empresa jornalística, cada empresa de imprensa jornalística, entende a sua produção e acumulação de uma forma. Ou seja, o que serve para um não necessariamente serve para todas. A Última Hora ele tinha um arquivo técnico, ele tinha um setor chamado arquivo técnico, portanto, entendia a sua acumulação como arquivística. Esse arquivo técnico, como vocês estão vendo aí no slide, ele se subdividia em três sessões. A primeira sessão, a sessão de documentação, que acumulava os próprios exemplares do jornal, também fazia recortes temáticos do jornal, uma espécie de clipping. O arquivo remissivo de assuntos, que acumulava as ampliações e os contatos, que ainda eram organizados de duas formas, pela forma temática e pela forma nominal. Nominal é nome mesmo, Silvio Santos, Antônio Hermílio de Moraes, Jânio Quadros, enfim, uma série de nomes. E a parte temática era dividida entre polícia, política, futebol e geral. E por daí, desses temas, saíam vários assuntos em que se dividiam as ampliações e os contatos. E o arquivo de negativos acumulava os negativos produzidos nas missões fotográficas. Esses negativos eram organizados por missão e de forma cronológica. E, muito bem, quando a gente pensa em avaliar esse conjunto documental, a gente poderia, numa primeira olhada, acreditar que ele é dividido por suporte. A primeira sessão cuida de papel jornal, a segunda de papel fotográfico e a terceira de acetato nitrato. Só que daí, justamente, a importância da avaliação arquivística, analisando mais profundamente a forma como essa documentação era produzida, a gente percebe que, na verdade, a gente está tratando de expedientes diferentes do jornal. Ou seja, há uma confluência, por exemplo, entre os temas, os quatro temas do arquivo remissivo de assuntos e as linhas editoriais do jornal, o que pode nos indicar que esse é o arquivo do processo de editoria do jornal. O fato dos negativos serem organizados por missão também pode ser um indicativo para a gente de que esse é o arquivo do serviço fotográfico do jornal, diretamente da ação dos fotógrafos. Ou seja, a avaliação arquivística vai nos permitir avançar, entender a organicidade dessa acumulação e relacionar com a produção, que são processos muito interligados. Muito bem, para fazer essa avaliação arquivística, eu queria fazer um parênteses para destacar a importância das entrevistas. O arquivo produziu por muitos anos entrevistas com fotógrafos, o arquivo público. O Labói, da Universidade Federal Fluminense, tem uma série de entrevistas com fotógrafos, inclusive, que atuaram na última hora, superimportante. E eu mesmo, para o meu doutorado, também fiz muitas entrevistas. As entrevistas nos ajudam a compreender esse processo de produção, entender como o jornal funcionava. Fica só o desafio para o documentalista de abordar alguns assuntos que muitas vezes escapam desse tipo de entrevista. Por exemplo, para quem o negativo era entregue, se o fotógrafo acompanhava o negativo, quem trabalhava no laboratório, quando o editor entrava na conversa, se o fotógrafo participava da reunião de pauta. São informações meio burocráticas que com muita facilidade se perdem nessas entrevistas. Foi um pouco focado nessas questões que eu produzi as minhas entrevistas. E, a partir delas, a gente consegue entender um pouco da produção do Última Hora, ou seja, como funcionava o departamento fotográfico do Última Hora e como se dava a produção desses documentos. No caso do Última Hora, o fotógrafo recebia a pauta, essa pauta não era formalmente escrita, ela era, muitas vezes, verbal, ou ela ficava nessa lousa que vocês estão vendo na fotografia, esse quadro negro, e ele saía para fazer a cobertura daquela pauta. Ele tinha, inclusive, um rádio no carro, ou seja, outras pautas podiam surgir no caminho. Ele retornava para o jornal com aquele rolo de filme e já saía, muitas vezes, para outra pauta, para outra cobertura e deixava aquele rolo no laboratório. Ele recomendava uma ou outra fotografia, mas não acompanhava o processo de ampliação sequer via os contatos. O laboratório produziu os contatos e mandava para a editoria do departamento fotográfico. Esse é o Roberto Maia, que está aí no telefone, foi o primeiro editor fotográfico do Última Hora. Nem todo jornal tinha editoria fotográfica, a Última Hora tinha. E o editor, a partir desses contatos, fazia o trabalho dele. Estudava reenquadramentos, e começava a pensar naquele discurso visual que o jornal ia apresentar. Ou seja, de novo, a gente começa a perceber que aquela acumulação que a gente acabou de ver tem alguma relação com uma divisão na própria produção da documentação. As ampliações que eram feitas também depois dos contatos passavam por novos estudos, novas discussões, e depois isso seguia para a diagramação e para o jornal publicado. Essa parte do trabalho de editoria é muito importante no contexto do jornal e eu sei que ela é um pouco mais difícil de visualizar, de imaginar sem ter exemplos. Por isso, eu trouxe alguns exemplos. Então, a gente tem à esquerda uma folha de contatos, ela tem alguns estudos de enquadramento, algumas seleções, coisas que já são excluídas de cara, coisas que são reenquadradas, personagens que são destacados. Na fotografia direita, a gente vê, olha lá, na terceira tira, o terceiro contato, o terceiro frame, ele está ao lado da ampliação gerada por esse reenquadramento sugerido pela editoria. E aí, olha só o que pode acontecer na hora de publicar o jornal. Então, eu tenho à esquerda a folha de contato, são alguns projéteis em cima de uma mesa, balas de revólver, de uma cobertura policial. a editoria reenquadra essa captura, sugere um redimensionamento das balas e olha a manchete do jornal do dia. Essas balas saíram de armas de guerra, ou seja, uma relação entre o discurso que o jornal pretendia dar verbalmente e o discurso visual. Nesse exemplo, eu queria primeiro mostrar que a ampliação, ela tem uns vincos, eu não sei se é possível ver, que são novos estudos de enquadramento, ou seja, a ampliação era dobrada para entender que enquadramentos poderiam ser dados, a imagem, e o verso da fotografia que traz uma diversidade de elementos contextualizadores, daqueles mais básicos da diplomática, o carimbo, a assinatura, ou seja, coisas que dão autenticidade para o documento, que nos permitem identificar, contextualizar o documento. Nesse caso, tem até o recorte da legenda com que a fotografia foi publicada. Tem também a classificação que essa fotografia vai receber no arquivo remissivo de assuntos que eu mostrei. Sobre essas dobraduras das ampliações, eu gosto muito desse assunto, então eu trouxe outro exemplo. Esses retângulos coloridos que eu coloquei, eles destacam algumas possibilidades de dobradura que foram feitas nessa fotografia, ou seja, possibilidades de uso dessa fotografia. E estão lá, esses vincos estão realmente lá. Olha, a diferença de discurso dentro de uma mesma fotografia, entre esse retângulo vermelho, por exemplo, que tem o policial olhando para a câmera, gera uma intimidade com o policial, e, por exemplo, o retângulo amarelo, que coloca em paralelo o policial e o menino do outro lado. Ou seja, outro discurso. Ou o retângulo verde, que coloca em oposição a força desproporcional do menino e da polícia. Tudo isso numa mesma fotografia. E a forma como usar esse discurso é o que vai acontecer nesse processo de edição. Aqui outros exemplos de edição, em cima tem casos de retoque americano, embaixo, esse caso da esquerda interessante, que na hora de ampliar as faixas ficaram elegíveis, as informações nas faixas. E aí essas informações foram reescritas à mão. E à direita, uma coisa que a última hora fazia muito, que é dividir a cena em pequenos núcleos de ação, aquela coisa meio da fotonovela. A gente consegue perceber, a partir de tudo isso, que o titular do nosso arquivo, e isso é uma conclusão importante, é o próprio jornal, ou seja, o titular do fundo Última Hora é o Última Hora. E é por isso que é importante compreender como a Última Hora funcionava, que é muito diferente de casos em que a gente está trabalhando com um arquivo privado, de um fotógrafo, por exemplo. Nesse caso, o arquivo não é de um fotógrafo, é o arquivo de um jornal. Portanto, a organicidade dos documentos tem que, de alguma forma, espelhar ou reproduzir a organicidade do trabalho no jornal, ou seja, como funcionava o departamento fotográfico do jornal. Eu vou interromper aqui a apresentação, porque aí eu não preciso mais dos slides. Muito bem. Em 1971, o Última Hora é vendido, o Samuel Weiner, perseguido pelo regime militar, ele vende o Última Hora. O nome, na verdade, é a família Weiner, fica com o acervo de fotografias, enfim, e esse acervo fica por 18 anos na clandestinidade. Essa palavra é uma palavra que os próprios documentos que tratam da aquisição usam, clandestinidade. Esse período em que o acervo fica escondido numa propriedade da família. Em 1989, surge o assunto da compra do Última Hora pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo. Aí eu acho importante a gente destacar que nesses 18 anos, ou seja, entre a década de 70 e 80, muita coisa muda na forma de compreender a fotografia no Brasil. Então surgem as agências profissionais, a fotografia ganha uma historiografia própria, uma história da fotografia do Brasil. O estatuto, o status do fotógrafo muda completamente daquele status de 1951 aqui em 1989. A fotografia passa a ter uma inserção no campo da arte, o fotojornalismo, principalmente, passa a ter uma inserção no campo da arte, ou seja, é um cenário que vai mudar completamente. Isso ajuda a gente a entender o porquê, por exemplo, o fundo Última Hora, quando ele é vendido para o arquivo público do Estado, ele é vendido como uma coleção, coleção Samuel Weiner. Só um ano depois, depois do primeiro diagnóstico que se faz a fundo com o material dentro já do arquivo, é que se, enfim, os especialistas que estavam trabalhando com ele levantam a questão de que aquilo não era uma coleção, era um fundo. e depois disso o arquivo vai trabalhar por 30 anos em cima dessa documentação. É interessante a gente pensar que foi uma aquisição por compra, que não é um expediente comum em arquivos públicos, é comum que arquivos públicos tenham fundos privados, mas não é comum que esses fundos entrem no arquivo por compra, que é um dado bastante relevante sobre Última Hora também, e por 30 anos o arquivo vai trabalhar em cima desse material. Eu consultei os relatórios anuais do Arquivo Público do Estado, a palavra fotografia sequer é mencionada em nenhum desses relatórios até 1989. E, depois dessa compra, o arquivo público cria, inclusive, um setor especializado para trabalhar com fotografia. Então, isso ajuda a gente a entender a importância que o Última Hora tem dentro dessa instituição. e aí, enfim, só algumas reflexões para a gente pensar o que dessa relação do Arquivo Público do Estado de São Paulo com a Última Hora a gente poderia conversar. Uma dessas reflexões diz respeito à pertinência. Por muitos anos se discutiu se era pertinente a presença do Última Hora no APESP, no Arquivo Público do Estado. Ou seja, um arquivo de um jornal carioca vem para São Paulo para o Arquivo Público, será que isso é pertinente? Mas eu, particularmente, considero esse um debate um pouco superado, primeiro porque o arquivo está muito bem lá, foi muito bem tratado lá, eu considero um dos super casos de sucesso, de acessibilidade, de tratamento arquivístico. E, depois, porque essa possível impertinência ela se debruça numa ideia de que o arquivo público devia reunir os documentos produzidos pelo Estado, que é uma noção que a gente pode ampliar um pouco e entender que o arquivo público pode lidar com documentos de interesse público também, não só documentos produzidos pelo Estado. E, nesse caso, o Última Hora teria muita pertinência. Outra reflexão importante que o Última Hora deixa para a gente no arquivo é a respeito da avaliação. Eu falei daquele processo de avaliação para a gente entender a acumulação, mas a palavra avaliação é uma palavra muito polissêmica. Ela tem um sentido na museologia, ela tem um sentido mercadológico, ela tem um sentido artístico, e a gente, muitas vezes, fica o desafio de tomar cuidado para que esses sentidos não se entrelassem e que avaliações diferentes ocupem lugares diferentes num momento errado. Então, por exemplo, um conjunto que vai ser comprado é natural que ele passe por uma avaliação mercadológica, é preciso estabelecer um valor, é preciso estabelecer um preço, só que ele precisa, se é um fundo, ele precisa passar por uma avaliação arquivística em algum momento, que pense nos valores informativos, nos valores probatórios, na organicidade do conjunto, ele pode passar por uma avaliação histórica também, mas, por exemplo, uma avaliação histórica daria conta de falar da importância do Última Hora para a imprensa, daria conta de falar da história do jornal, daria conta de falar da história dos fotógrafos, mas talvez não desse conta da história arquivística do conjunto. Então, só esse... Desculpa te interromper, mais dois minutos, pode ser? Estou concluindo, Jaira, a importância de atenção para a palavra avaliação, para o que significa avaliação em cada contexto. Muitas vezes, para um acervo, é necessário fazer mais que uma avaliação, mas as coisas têm que ser feitas no momento certo. E, por fim, se é pertinente que o Última Hora esteja no Arquivo Público do Estado, isso não nos desobriga de discutir os impactos dessa chegada. Então, como eu disse, é criado um setor para isso, o primeiro setor iconográfico, hoje em dia é o núcleo de acervo iconográfico, mas é um setor que depois vai receber outros fundos de imprensa, grandes também, eu não falei, na última hora tem mais de 500 mil negativos, mais de 160 mil ampliações, quer dizer, a gente precisa tomar cuidado para que não haja um conflito entre a documentação, essa documentação adquirida, essa documentação de interesse público e a documentação que o Estado produz. O Estado é um produtor de fotografia também, esse setor vai ter que lidar com a fotografia que o Estado produz, elas vão entrar em algum tipo de conflito, eu acho que essa é a reflexão pertinente que a gente pode fazer a partir dessa experiência e que é o desafio que eu acho que o arquivo enfrenta e enfrenta muito bem hoje. Acho que era isso que eu tinha para falar, agradeço mais uma vez a oportunidade, obrigado. Bruno, agradeço imensamente sua fala, assim como a da Aline, e passo a palavra à professora Solange Ferraz de Lima, a professora é doutora pela História Social da USP, livre docente do Museu Paulista, da mesma instituição, onde atua como docente e curadora desde 1990. Tem experiência na área de história, com ênfase em cultura material e cultura visual, e sua produção acadêmica resulta de pesquisa e curadoria em acervos, principalmente nos seguintes temas, cultura visual, cultura material, fotografia, ornamentação, cidades, coleções, curadoria e museu. Foi até muito recentemente a diretora do Museu Paulista, e é uma alegria que ela possa estar aqui com a gente, agora mais liderada da direção, e mais à vontade com os projetos comuns e que a gente possa trabalhar muito bem. Solange, por favor. Bom, boa tarde novamente, eu agradeço, eu me sinto muito em casa, com todas essas falas, é muito acolhedor, na verdade, porque as questões e os problemas que nós enfrentamos são muito semelhantes. Eu vou apresentar um caso aqui, diante desses acervos, o acervo da coleção Militão Augusto de Azevedo, que foi o que nós até combinamos, porque ele é muito fundador desse tratamento de acervos massivos, mas ele é muito pequeno perto dessas realidades, a realidade que o Bruno trouxe de 500 mil negativos, a realidade que o Guilherme trouxe, a Patrícia, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele nos serve e eu acho que o seminário me permitiu fazer uma reflexão retrospectiva mesmo e trazer algumas questões aqui que talvez interesse para o nosso debate. Eu vou já compartilhar a minha apresentação, colocar aqui no modo... Bom, eu não vou me estender muito no processo curatorial, porque eu quero trabalhar mais alguns desafios do presente e também porque passados aí quase 30 anos, 25 anos, é muito, nós já divulgamos sobre essa coleção, então eu preparei um pequeno conjunto de imagens só para quem nunca viu quem é o Militão, esse é o Militão Augusto de Azevedo, nós adquirimos essa coleção da família em 1996, foi um projeto, o que nós chamamos de uma doação patrocinada via lei Rouanet, nós vamos voltar a isso no final, é uma doação patrocinada pela Fundação Roberto Marinho e a Rede Globo. E a coleção, ela traz uma característica, era uma coleção, um acervo já conhecido, Boris Kossói, conhecia muito bem, nós fomos apresentados a isso, o professor Uppiano, que era diretor na época, na década de 90, pelo Carlos Eugênio Marcondi de Moura, um pesquisador e muito amigo da família, e essa coleção, esse acervo já havia sido pesquisado, e havia uma preocupação da família com um destino, é um acervo importante, é volumoso, e qual seria o destino dele, e o Carlos Eugênio foi, portanto, quem fez a mediação dos nossos primeiros contatos, isso já em 91, ou 92, nós estávamos dando início à reorganização física e documental dos acervos do Museu Paulista, com dois projetos em curso, um que procurava desenvolver o sistema documental informatizado, em parte patrocinado pelo CNPq, um projeto com bolsistas, onde nós testamos vocabulários controlados, fichas catalográficas, recém-contratado um técnico de informação, o Luciano Beraldo, que foi quem desenvolveu esse sistema documental naquele momento, e, ao mesmo tempo, um projeto patrocinado pela FAPESP de organização dos fundos do museu, do arquivo institucional, o Fundo Museu Paulista e o Fundo Museu Republicano Convenção de Itu. Então, assim, nós começamos a, e parte desse processo estava relacionado ao novo plano diretor do museu, o museu se tornava um museu exclusivamente dedicado à história e à cultura material, e, então, em paralelo ao processo de reorganização física, havia também a busca por implementar uma nova política de aquisição, uma política de aquisição que tornasse esse acervo mais representativo de segmentos sociais e distante, portanto, daquilo que já havia constituído esse acervo centenário, o museu público mais antigo do estado de São Paulo, fundado em 1894 e transferido para aquele edifício e monumento no ano seguinte, quando ele foi inaugurado, e que nasce como um museu de história natural, com núcleos de história incorporados. Pois bem, essa coleção, nós demoramos quase cinco anos para conseguir adquirir o acervo, a busca mesmo, ele foi cadastrado no PRONAC, na Lei Rouanet, e nós saímos em busca de um patrocinador, que se concretiza em 1996. O Militão, ele ficou muito conhecido por essa produção dele, que é o álbum comparativo da cidade de São Paulo, que tem uma história de reapropriações e ressignificações que até hoje continua. Aqui eu trouxe, trago duas imagens apenas, porque não daria nesse tempo para nós trabalharmos isso, e já tem uma produção considerável também sobre essa produção de paisagem urbana nesse formato comparativo, mas duas imagens aqui que eu até depois retorno a ela, porque ela é parte dos nossos desafios, parte da Sé, mas o que foi adquirido para o museu é, na verdade, uma parte do seu ofício de fotógrafo, e nesse sentido o acervo Militão tem muito a ver com os acervos que foram tratados aqui num outro período. Ele, ao longo da existência do seu estúdio, de 1862 a 1887, ele produziu cerca de 12 mil retratos que ele organizava, essa é uma das páginas dos seis álbuns, cinco álbuns, na verdade, o sexto álbum, as folhas estão soltas, que ele organizava com uma numeração e que provavelmente fazia referência ao negativo, aos negativos de vidro. Dos negativos de vidro nós só temos 48 em colódio, que é uma técnica rara, há notícias que os fotógrafos reaproveitavam muito esses negativos, então nós cuidamos assim como uma joia porque são negativos em colódio, mas esse é o perfil dessa coleção. Aqui um exemplo do negativo e de um retrato num tamanho gabinete. Bom, a coleção nós tivemos aproximadamente 15 meses para fazer o tratamento, foram essas etapas. Eu dividi essa curadoria institucional com a minha colega Vânia Carneiro de Carvalho, a equipe contava com outras historiadoras que se dedicaram ao processo de catalogação. Nós fizemos ao longo desse processo todo, tomamos várias decisões com relação à própria descrição desse conteúdo, acabamos adotando uma descrição por meio de descritores, sem uma descrição textual, foram todas decisões que estavam sendo acompanhadas por esses projetos já em andamento na instituição, mas sem dúvida nenhuma, esse foi o primeiro grande acervo que nós estávamos adquirindo e, portanto, em relação ao qual nós pudemos confrontar muitas das decisões que estávamos tomando ao longo desse processo de reorganização do acervo. A segunda etapa envolveu a difusão do acervo por meio de uma exposição, nós já temos três exposições acumuladas que mobilizaram no próprio Museu Paulista esse acervo, um CD-RUM, um vídeo que narra todo o processo de tratamento de conservação, higienização, o tratamento todo de restauração desses álbuns e das suas encadernações, e com mais um tanto de equipes contratadas para o próprio projeto museográfico e os consultores que foram convidados a fazer parte desse CD. A equipe original que passou esses 15 meses trabalhando envolvia também bolsistas e estagiários e assistentes de conservação dedicados ao tratamento físico da coleção. E, nesse momento, nós fizemos a digitalização desse acervo e esse foi um grande tema com o qual nós nos deparamos. Mas, e aí a etapa final, que é a continuidade, nós continuamos com a produção de pesquisa, formas de apropriação diversas até o momento, e uma etapa recente, que é a difusão do acervo no Wikiglan Museu Paulista, que coloca outros desafios para nós e é uma revisão permanente, porque todo acervo catalogado e tratado, ele está permanentemente sendo revisado. Mas, ao longo desse processo, no começo, na verdade, desse processo, quando nós cadastramos o projeto na Lei Ioanet, nós fomos procurados pela equipe que fez a avaliação do projeto. e é a equipe do Centro de Conservação e Preservação da Funarte. A equipe nos procurou e questionou o tempo que nós estávamos dedicando ao tratamento físico, nos questionou sobre as equipes capacitadas, e esse questionamento não foi de modo algum questionamento de negativa ou agressivo, muito pelo contrário. a partir dessa relação que ali se estabeleceu e a Sandra Baru que fez parte dessa visita ao museu para conversar conosco, nós demos início a um processo que virou uma bola de neve, no melhor sentido da palavra, uma verdadeira avalanche, que foi um processo de formação da nossa equipe e um processo de formação de equipes que teve continuidade depois, foi uma espécie de vetor e é muito importante tratar desse tema e aí eu encaminho aqui para o nosso, para os desafios enfrentados, porque ele toca nesse último desafio que é como que nós podemos seguir sem políticas públicas de preservação do patrimônio. O que aconteceu na nossa relação com o Centro de Conservação e Preservação Fotográfica foi a partir dessa avaliação do projeto de um edital público de incentivo ao patrimônio, à preservação do patrimônio, portanto, envolvendo dinheiro público, de renúncia fiscal, ele foi avaliado por equipes competentes para isso, vejam que isso apresenta uma trajetória de uma política pública estruturada que nos procurou e nos ofereceu ajuda, nos orientou, nós fizemos adaptações ao projeto inicial e a nossa conservadora, que não era conservadora, ela era a pessoa que trabalhava no serviço de documentação textual e iconografia, Sônia Espigolon, ela foi fazer um curso no Centro de Conservação e Preservação Fotográfica e dali em diante, ao longo desse período, nós tivemos uma assistência, o Centro continuou acompanhando as etapas e todos os dilemas que nós fomos nos confrontando, como, por exemplo, a digitalização, a escolha de como digitalizar esse conjunto tão grande de documentos, nós acabamos fazendo a opção, sim, por, na verdade, gerar um segundo acervo, que foi isso, que é isso que está aqui no nosso primeiro desafio que eu apresento, um acervo que gerou um outro acervo, porque nós reproduzimos cada um daqueles retratos em cromo, o Sérgio Burg participou ativamente, porque ele foi o fotógrafo responsável e a sua equipe pela reprodução, foram cromos coloridos, isso foi uma decisão difícil que nós tomamos em conjunto, mas a ideia era que nós pudéssemos preservar essa variação tonal ao longo das páginas do álbum, porque eram albuminas e, portanto, com variações que eram informação importante, uma informação material muito importante, e os negativos e mesmo o acervo que acompanhou essa coleção do seu filho, Luiz Gonzaga, nós fizemos o tradicional negativo de segunda geração, preto e branco. Todo esse processo foi acompanhado, e, a partir de então, a Sônia Espigolon seguiu na sua formação como conservadora e seguiu formando estagiários, outros profissionais, o Museu Paulista sempre teve uma tradição de receber visitas técnicas de outras instituições e a Sônia sempre atuou muito, de forma muito presente no atendimento a essas visitas, ela foi a Portugal, nós recebemos, fazendo um estágio com o Luiz Pavão, nós recebemos o Luiz Pavão, então, vejam, esse processo todo e que seguiu com essa contínua, com esse contínuo aperfeicionamento da equipe, só foi possível de acontecer porque nós tínhamos uma política pública, que, de forma não burocrática e nem formal, cuidou do começo desse projeto, orientou uma instituição, porque foi para isso que a Funarte, o Centro de Preservação, havia nascido, para justamente dar esse tipo de orientação. E a partir dele, por isso que é uma bola de neve, uma avalanche, nós pudemos caminhar com as nossas próprias pernas e seguir, acompanhando essa produção, sempre em debate. Portanto, eu acho que, olhando retrospectivamente a nossa experiência, o que eu coloco aqui para o nosso debate, é a importância. Nós ainda temos a Lei Rouanet, nós estamos vivenciando e vivendo um momento de desmonte, e eu digo que todo esse processo que nós, hoje, alcançamos, se deve à existência de política, de uma política pública, orientadora. Os desafios que eu deixo aqui para o nosso debate é que eu acho que, pensando nos acervos que foram tratados agora, e que ultrapassam e muito esse acervo oitocentista de apenas 12 mil itens, é a obsolescência das formas de digitalização, isso nós passamos na pele, e ainda bem que nós havíamos feito a reprodução em cromo e em negativos de segunda geração, porque nós, na verdade, tivemos uma equipe quase equivalente por um tempo quase igual que tratou de refotografar fotografia digital e tratar de dar os metadados necessários a esse outro acervo digital, muito recentemente, o Leandro Mello foi o coordenador desse processo, a Gisele Rocha trabalhou e foi a responsável por essa, a sua empresa foram responsáveis por esse processo e que nos garantiu ter esse acervo com uma qualidade digital que nós havíamos perdido ao longo desses anos. O controle da informação visual no ambiente digital, e aí eu queria voltar rapidamente para vocês verem essas duas tonalidades, ambas as imagens estão na Wiki, isso é um problema, qual é realmente a tonalidade que corresponde e como que a gente lida com isso, eu não tenho resposta, estou colocando aqui alguns problemas. e, por fim, um desafio que é muito particular do museu nesse momento, mas que a gente enfrenta desde sempre, que é a ausência de reservas técnicas adequadas, eu sei que isso também é um problema de muitas instituições, não de todas, o Moreira Salles tem uma situação diferente nesse sentido, mas isso é um desafio que envolve uma constante vigilância, com muito maior ênfase dessas coleções, mas é um desafio e um problema, e a falta de equipes, que é um problema crônico também. A Sônia Spigolon já se aposentou há algum tempo e nós continuamos sem conservadora de fotografia, nós temos uma excelente equipe de conservação, de conservação de papéis que procura se desdobrar, nós temos trabalhado com equipes prestadoras de serviço, mas nós não temos uma conservadora no momento, um conservador, uma conservadora de fotografias. E, por fim, algo que é muito positivo, desde 2013, quando o museu foi, nós fechamos o Museu para Visitação Pública e para as consultas aos acervos, em 2016, nós tomamos a decisão de começar a abrir esse acervo e colocá-lo, aquilo que nós tínhamos boa qualidade digital e com metadados mais consistentes, na plataforma Wiki, uma experiência que nós continuamos, estamos hoje com 27 mil itens já na Wiki e que, a partir disso, verbetes foram sendo melhorados, os próprios dados, numa curadoria colaborativa nesse sentido, mas isso nos coloca um desafio de revisão desses metadados e de investir, sobretudo, nos descritores, porque os descritores, no momento que eles entram nessa plataforma, eles se tornam descritores semânticos. Então, esse é um outro desafio a ser enfrentado. E eu deixo aqui essas questões com esta última, que eu acho que merece ser debatido, da importância de políticas públicas para alavancar projetos que enfrentam acervos tão volumosos como os que nós estamos vendo sendo tratados aqui. Eu quero agradecer muito a oportunidade porque eu acabei pensando novamente sobre essa coleção. Muito já se falou, muito nós já trabalhamos sobre ela, mas, no presente, novos desafios são colocados também. Muito obrigada. Eu que agradeço a colaboração, Solange, imensamente. E nós, então, abrimos para um primeiro debate. Eu gostaria de colocar algumas questões e nós temos as questões ainda chegando. Eu recordo as pessoas que estão nos seguindo tão perseverantemente e com tanta atenção que elas podem enviar as suas perguntas pelo QEI esse QA que está embaixo na barra que você pode ter a oportunidade de perguntar. Eu, primeiro, vou pedir à Aline que problematize um pouquinho para a gente essa noção do descarte das imagens e do documento dentro de um arquivo visual, como é que ela lida com isso. E a outra coisa que também fica me pegando, Aline, é como a gente trabalha exatamente com esses descritores que a Solange chamou de semânticos, por conta do trabalho dentro de um arquivo digital. Eu acho que essa é uma mudança importante que veio para ficar. E se você poderia ponderar uma coisa que eu acho muito interessante. Nós estamos falando de um acervo que está fazendo 120 anos, é um arquivo enorme, e vocês podem provavelmente designar para a gente algum comportamento de público em lidar com esse acervo, alguns núcleos de interesses, momentos que despontam algum comportamento ou um modo de lidar que tenha mudado e que a gente possa dizer para além do digital ou da ter mais acesso ou menos acesso. Tem alguma coisa que você chamaria atenção nessa direção? Bruno, eu agradeço imenso sua fala e a minha pergunta para você nesse momento é de que a sua apresentação, e a gente já teve oportunidade de conversar no começo de setembro sobre a pesquisa, ela tem muito uma posição de um historiador e de um pesquisador que atua como um curador no interior da própria pesquisa. Será que você poderia conversar um pouquinho, trazer os seus elementos de reflexão sobre isso, sobre o modo de trabalhar? Porque acho que é exatamente um pouco essa conduta, essa abordagem do lugar do historiador e de um modo de atuar que faz com que você possa dar conta desse lugar de um mega arquivo de 500 mil imagens, que é uma coisa muito impressionante. Sonange, tanto no seu caso quanto da Aline, uma coisa que me chama muita atenção é essa dimensão da instituição que vira um pouco um laboratório de pensar a política pública para acervo. Em mais de um momento, eu ouço depoimentos como nós já tivemos hoje de que o Museu Paulista ajudou a estabelecer uma política, dar um start, transferência de experiência e coisas dessa maneira. E você nos reconta uma história que é assim também da importância do Centro de Prese e Reservação do Afonarte numa espécie de exercício de mudança do acervo onde a autoridade é distribuída do ponto de vista de troca entre equipes numa política pública. e você nos fala dessa dificuldade de política pública. Então, eu queria te perguntar um pouco sobre essa experiência de uma autoridade distribuída, da equipe que vem junto e pergunta olha, como é que vocês estão fazendo o encaminhamento e vê nisso uma possibilidade de partilha e troca quanto as políticas públicas que a partir daí nós pudéssemos também propor e desenvolver. Eu acho que a gente tem essa vontade em mira. a outra coisa é se você podia desenvolver um pouco mais essa ideia da experiência no Wiki que é a constituição de um outro acervo digital completamente amparado e em diálogo com o acervo do próprio museu que eu acho que essa é uma dimensão importante da gente poder fazer uma espécie de balanço também e uma outra experiência que pode ser reaplicada que pode servir de inspiração para outros acervos. Nós temos uma rodada de perguntas para vocês que já é encaminhada mas eu acho que a gente começa dessa maneira e depois voltamos. Pode ser desse jeito? Aline, podemos retomar com você? Estão me ouvindo? Posso tentar responder, querida. Umas perguntas mais outras talvez nem tanto mas a gente vai trocando. A questão do digital hoje que eu passei tão rapidamente isso não é só para o digital não, tá? Na minha concepção na minha experiência eu acho que as fotografias nos arquivos elas nos colocam muitos desafios porque elas são produções muito informais tá? E nos arquivos assim os documentos os documentos mais tradicionais eles dizem o que são eles trazem informações de contexto que a fotografia não traz muito tá? Eu acho que a gênese do documento a sua natureza as formas de apropriação da fotografia como documento ela não é um documento da mesma árvore genealógica que certos outros documentos mas ela foi trazida essa árvore para as instituições de todos os tipos para a nossa vida então enfim ela é um documento de arquivo isso é isso tá dito mas ela segue sendo como filmes também ela segue sendo digamos assim ela é um desafio para a teoria dos arquivos para a metodologia dos arquivos né? Então essa informalidade nas instituições ela também acontece muito claro que há diferenças na história da Fiocruz é assim eles tinham a Fiocruz tinha um fotógrafo ela produzia então não era aparentemente tão informal não é? Tinha um laboratório que funcionava assim no castelo no andar de baixo do gabinete do Oswaldo Cruz durante 46 anos pilotada por um mesmo fotógrafo e eu vou dizer para vocês é uma função transparente ausente da documentação institucional isso porque nós fizemos um processo de pesquisa de levantamento para entendermos os desenhos científicos que é um outro é uma outra digamos assim atividade auxiliar da pesquisa lá na Fiocruz e no bojo desse projeto nós também buscamos fotografias como era o serviço quem era contratado quem eram os fotógrafos quais eram os pedidos como é que as fotos circulavam e parece que são que são serviços muito explorados e pouquíssimo formatados formalizados então isso é do analógico também claro em menor medida ou enfim guardadas as devidas proporções também acontecem no analógico talvez não aconteça tanto nos arquivos profissionais grandes fotógrafos aquilo de novo que eu comentei que eu acho que pode ser um debate interessante no digital isso ganha isso ganha enfim feições que podem nos apavorar com o tempo a produção é imensa o analógico tinha certos limites e você se tem muito você não tem nada se você guarda de cada saída fotográfica 600 fotos e você vai guardando vai guardando você não recupera você não sabe o que é importante e você isso custa isso custa dinheiro isso custa espaço isso custa tempo então nós estamos nós não estamos assim na Fiocruz nós já temos tudo mapeado não mas nós estamos chegando na fase nós acabamos de fazer protocolos para digitalização protocolos para preservação digital e nós estamos fazendo o manual de metadados e nós temos o nosso protocolo de gestão então a ideia é que a gente por exemplo lá onde nós sabemos que existe um produtor que são esses fotógrafos que a gente começa a tentar formalizar os pedidos ordens de serviço quem pede chega pelo computador aprendendo com a própria com a própria documentação eletrônica ter ordens de serviço que vem os pedidos nessas ordens a gente sabe a proveniência quem pediu para que etc isso depois vai para a cobertura fotográfica que é que é feita é outra coisa que a gente vai fazer é um protocolo de como evitar fotos de tudo quanto é tipo porque a gente não consegue evitar produção que não é do produtor oficial os departamentos eles também produzem às vezes por celular então a gente vai fazer um protocolo para bom você quer produzir você então você vai produzir de determinadas maneiras caso essa foto você queira que entre no fluxo de gestão das fotos para chegar um dia no arquivo permanente então para não me alongar existe um controle de produção e um rastreamento dessa produção e existem precisam existir critérios existe o critério técnico do fotógrafo é aquele que ao esvaziar a sua máquina no computador ele joga fora o que está ruim o que não o quadramento que tremeu que ficou escuro ele faz o matriagem mas ainda é pouca então a gente vai precisar fazer esses protocolos critérios de seleção do ponto de vista do arquivo o que é uma grande diretriz que você de 600 X vão representar fotograficamente aquele evento aquele evento também é representado por outros tipos de documentos que foram produzidos na ocasião então as imagens vão ser capazes de representar significando várias coisas inclusive abarcar todos os presentes e aí gente a gente também tem uma lista de eventos que são os eventos clássicos da nossa área da nossa instituição então isso tem várias vantagens denominar os eventos ter linguagem controlada fazer um controle de quem está que são os principais as pessoas e também controlar os nomes e fazer atribuição de assuntos isso vai para outra questão para a segunda questão nós lá não temos uma diferenciação sabe de fazer indexação ou de trabalhar controle de vocabulário para nato digital e para a foto analógica a gente trabalha numa mesma numa mesma acepção é fazer os caminhos de controle de vocabulário para as pesquisas e para as buscas que queiram ter devolução sem ruídos digamos com pouco com pouco ruído mas a gente também trabalha com campos todos os campos da base são pesquisáveis enfim busca livre agora a gente sabe também que a busca livre traz muito ruído então a ideia é que a gente vá aperfeiçoando as descrições descrições controladas termos controlados se nós tivermos controle de termos e de nomes e de locais a gente consegue ter uma linguagem uma regra do jogo melhor para ter retorno mas isso para o digital e para o analógico para o digital fica nos metadados existem metadados de conteúdo dentre os quais os assuntos atribuídos àquela imagem a gente trabalha com os metadados por último para não me alongar os usos do acervo em 120 anos eu diria o seguinte a Fiocruz usa muito imagem desde o início ela teve uma relação forte de muito exploração e valorização das imagens e consequentemente da sua autoimagem não é à toa que ela fabricou um enorme acervo ela usou muito nos seus produtos e no arquivo dessas imagens centenárias a gente nota os atributos documentais as marcas de usos reusos outros usos da mesma imagem no tempo vai mudando é muito interessante ver tanto que uma das coisas muito difíceis lá da gente é a gente diagnosticar o que a gente chama como duplicata tem tanta imagem igual mas que é diferente porque cada uma foi uma ressignificação é muito interessante esse material então uma marca que eu sinto que é dos usos em 120 anos é do próprio produtor é um produtor que gosta de usar as imagens que é muito ciente da sua autoimagem é muito ciente do seu legado então ele está sempre mexendo e querendo imagens do seu arquivo isso para toda Fiocruz não só para a casa de Oswaldo Cruz tá eu diria por enquanto ficaria aqui nas respostas agradeço imenso passar a palavra ao Bruno por favor muito obrigada Aline de nada Oi Ara obrigado pela pergunta bom você falou de meu papel como historiador dentro da minha pesquisa até isso é interessante que acho que diferente dos colegas eu não falo pelo arquivo eu sou pesquisador do arquivo eu acompanho o arquivo há nove anos praticamente mas não falo por ele e o meu doutorado na verdade começou como mestrado professora Solange é minha orientadora o meu co-orientador é o André Ancona ele surgiu justamente de uma avaliação que havia um descompasso entre o que era o acervo do núcleo de acervo iconográfico e a produção pública de fotografia o que o estado produzia então aí eu saí para investigar enfim o que o estado de São Paulo quando começou a usar fotografia como que foi a inserção do dispositivo aqui e comecei a estudar a formação do acervo fotográfico do arquivo eu não sei se eu me coloco e aí é um desafio porque não se trata muitas vezes da gente se colocar no sentido do que eu teria feito ou o que o arquivo deveria ter feito até porque são 30 anos de atividade uma série de projetos uma série de situações políticas muito diferentes enfim o arquivo sempre fez o trabalho que pôde fazer e hoje em dia o resultado como eu disse do Última Hora é um resultado excelente agora acho que bem naquela última chave de reflexão que eu coloquei eu acho que o ponto é não é usar a experiência do arquivo ou seja para que estudar a experiência do arquivo justamente para refletir sobre os impactos disso sobre os impactos com o restante da documentação sobre noções de valor no fim no decorrer da minha pesquisa a gente foi percebendo que a ideia de valor era uma ideia muito importante que a gente nem pensava no princípio da pesquisa sobre isso e a gente foi percebendo para o fim da pesquisa o como discutir as noções de valor em torno da fotografia eram fundamentais para entender o que aconteceu no arquivo do estado por exemplo então eu acho que o desafio na verdade foi esse foi rastrear através de relatórios através de entrevistas como eu falei a formação do acervo como que o documento fotográfico se tornou um assunto para o arquivo como que o arquivo lidou com isso na sua história como ele lida até hoje com isso quer dizer nem todas por exemplo nem todas as fotografias que o arquivo que o APESP tem estão no núcleo de acervo iconográfico ou seja a questão como entender isso que uma parte do acervo fotográfico fica no setor e outra parte não e não é porque há uma incorreção nisso essa postura está correta uma parte das fotografias fica com suportes originais delas relatórios mas é é um pouco dessas questões que o meu trabalho se ocupou de falar e aí eu acho que eu acabei me colocando como um historiador dos processos de curadoria dentro do arquivo eu acho que esse é o ponto eu acho que eu acabei virando no fim do trabalho um historiador disso eu acabei fazendo um trabalho de história sobre sobre os processos de curadoria dentro do arquivo agradeço imensamente você nos dar esse retorno e esse posicionamento que acho que é iluminador também de outras práticas Solange posso devolver para você depois a gente tem uma rodada de perguntas do público obrigada obrigada pelas questões Yara eu só queria fazer um comentário Aline como a questão do descarte é um tabu e da importância é um tabu e da importância do engajamento dos produtores no caso do arquivo eu vou guardar para levar porque isso a gente enfrenta problemas semelhantes conseguimos estabelecer também os protocolos para a digitalização que vem caminhando mas essa produção do arquivo corrente fotográfico ela é desafiadora e é isso a vida é edição não tem como então assumir isso é a melhor maneira da gente não ter aquela sensação mas será que essa foi o que nos chegou era o melhor que poderia ter vamos colocar as cartas nas mesas e definir o que nós entendemos e queremos para representar eu acho perfeito perfeita a sua fala sobre a questão das políticas públicas Yara pois bem somos aqui estamos falando de instituições públicas no caso o museu e com o compromisso da universidade da universidade de formação e de extensão a comunidade então quando a gente leva isso no seu limite significa não só formar os alunos e engajá-los nesses trabalhos todos como estagiários como bolsistas mas fazer esse trabalho de extensão a comunidade que são as visitas técnicas a horta do MIS esteve conosco o museu sempre promoveu muito dessas visitas e eu acho que é exatamente nessa linha eu acho que eu fui formada fui de uma geração que comecei a trabalhar na prática com curadoria de acervos amparado por um centro que tinha como missão isso e amparado por um governo federal portanto e com um olhar que eu acho que isso está na raiz do que é uma política pública porque lá no museu eu sou é um museu da universidade então assim eu estou dentro do estado de São Paulo um órgão que tem que é federal e que lida por ele passa todos os projetos dentro da sua especialidade tem uma visão global e consegue muito bem calibrar e entrar nas discussões sobre algumas decisões porque está tendo uma visão de síntese consegue pensar tendências então as políticas públicas como a que a gente vivenciou servem muito para isso não só para uma orientação imediata mas porque vai também formando criando um repertório uma fortuna que permite essa visão global do que é o patrimônio fotográfico no Brasil nasceu com esse objetivo e eu percebo e colocar pessoas em contato de colocar instituições em contato muitas instituições eu conheci assim também nos workshops que foram ministrados e que a Sônia participava então assim para dizer que é disso que nós precisamos mais do que nunca e é isso que nós estamos eu acredito perdendo sobre a outra pergunta sobre a WIC bom a WIC virou um super desafio também nós temos o mesmo padrão de vocabulário controlado que nós adotamos está lá mas a questão da WIC é a escala quando nós colocamos um acervo ele é visualizado por o último relatório 12 milhões de pessoas 12 milhões quer dizer tem algo que me assusta muito e ao mesmo tempo tira daquela solidão de olhar esses acervos que você vai acumulando também lembro da Aline falando o acervo que chega que vai demorar anos para você chegar nele porque você tem uma fila e você tem que ter realmente uma ação de mediação na hora para poder levantar os dados que caso contrário você perde definitivamente mas isso é um desafio quando você retorna essa informação para milhões de pessoas e ao mesmo tempo nos tira de uma solidão que é ter que dar conta isso é algo que a gente está começando a elaborar no museu o museu está se preparando para abrir em 2022 e alguns temas que não eram absolutamente do nosso horizonte há 20 anos atrás como curadoria compartilhada começam a surgir com muita força e eu diria que ela não acontece só na ponta da exposição mas a maneira de qualificar acervos na política de aquisição a gente começa também a lidar com essas prerrogativas o Museu Histórico Nacional tem uma experiência interessantíssima de trabalho compartilhado com doações e campanhas e a UIC pode ser uma plataforma tanto para ser mobilizada na educação e portanto formar e ensinar a pesquisar porque fazer verbete sempre implica pesquisa e ao mesmo tempo pensar nessas formas colaborativas de melhor qualificar os acervos eu acho que é um horizonte muito interessante como experiência de compartilhamento e sobre a responsabilidade que é compartilhar isso na casa não mais dos milhares mas dos milhões eu acho que é isso não sei se eu respondi pois eu respondeu muito Aline eu tenho um conjunto de perguntas para vocês eu acho que eu vou colocar blocado para cada um de vocês e por último eu tenho um comentário muito simpático da Sandra Baruki que eu gostaria de partilhar com vocês então a primeira pergunta é sim Aline como vocês catalogam os arquivos digitais os arquivos são remomeados ou são mantidos os nomes dos arquivos isso é a Cláudia Ferreira que nos coloca já uma participante anônimo pergunta eu gostaria de saber como eu posso tratar a obra da Vivian Mayer que teve todo o seu enorme espólio adquirido postumamente uma parte dos rolos não estava nem revelada no momento da compra nesse caso em que contextos de produção das imagens feitas por uma fotógrafa amadora que não tinha interesse em publicação são quase desconhecidos qual seria a melhor maneira ou pelo menos a forma mais responsável de lidar com o arquivo e a publicação dessas fotografias Bruno eu tenho uma sequência de perguntas para você vocês conseguiram relacionar as ampliações fotográficas seus respectivos negativos e o contato fotográfico vejo muita dissociação nesse sentido que formam os arquivos de negativos e os positivos não relacionando o conteúdo e os seus suportes é bem complicado fazer essa relação você poderia comentar a Luciana Amaral pondera também para você Bruno o André Pitol pergunta ele gostaria de saber se aquele instrumento de máscaras coloridas que ele utilizou para falar das possibilidades de edição de uma mesma fotografia do jornal eu acho que o ele é você aquele era um recurso mais subjetivo e variou de editor a editor ou o jornal chegou a ter e a criar diretrizes para orientar determinadas escolhas e recortes para publicação da fotografia já o Charles Monteiro nosso colega lá do Rio Grande do Sul pergunta você poderia falar alguma coisa sobre a questão da autoria das imagens e do funcionamento e hierarquia funcional da secção e do laboratório da fotografia do jornal Última Hora Juliana Bittencourt ainda te pergunta se nesse momento de avaliação que você fez foi considerado e como seria possível avaliar as lacunas as ausências e eventuais desmembramentos do próprio Última Hora que uma parte migrou para a Folha de São Paulo o Leandro Melo volta a perguntar para a gente é uma pessoa muito participativa o que é exatamente que está nas mãos da Folha de São Paulo e se você consegue entender essa divisão e como trabalhou dos acervos o Otávio Vale Solange te pergunta quais os softwares vocês utilizam na catalogação dos arquivos digitais bem como o Rodolfo Junqueira Fonseca te pergunta como desenvolver editais de difusão de acervos por meio de produção de filmes de arquivo se também é uma política de preservação e difusão e se existe essa chance de ser criado isso em sua instituição por fim a Adriana Vilela te pergunta Solange com a situação atual das políticas para a cultura e a ausência de editais específicos para a preservação do patrimônio quais são os caminhos viáveis para o trabalho com as coleções fotográficas e a manutenção básica dos acervos eu não posso deixar de ler um reclado um comentário muito delicado da Sandra da Baru que citada na fala da Solange Lima é uma pessoa chave no centro de fotografia de preservação da FUNARTE ela agradece a você ao registro do centro de conservação e preservação fotográfica da FUNARTE continua mostrando a questão importante da formação especializada de conservação fotográfica que continua nos desafiando e parabeniza a todo evento eu devolvo então a palavra a Aline acho que a gente segue a ordem das pessoas pode ser assim? muito obrigada Aline não te ouvimos precisa abrir o microfone pronto em relação a renomear os arquivos aí vai depender eu vou responder considerando duas situações a situação de gestão de documentos da própria Fiocruz nós produzimos o manual de metadados para o produtor e de metadados para vários tipos de documentos inclusive audiovisuais sonoros e iconográficos porque a Fiocruz é um mundo e tem produtores tudo quanto é canto e várias unidades então isso é um primeiro protocolo importante para que as pessoas o produtor saiba quais os metadados que precisam na produção serem incorporados e isso vai na rastreabilidade vai andando com esse documento na sua gestão e o número do documento é um ele pode ter uma numeração e um nome do seu produtor isso vai sendo rastreado quando ele é avaliado e se ele vai ser de fato o documento que vai integrar a base de dados ou seja ele sai da esfera do produtor e entra na esfera do preservador ele vai ser renomeado ele vai ser renomeado e isso está no nosso plano de preservação digital é um outro protocolo que indica inclusive como fazer agora aquilo que a Solange comentou às vezes chega uma documentação digamos no mundo ideal chegou por recolhimento um pacote pacote que é objetos digitais e metadados checados é aquele pacote que vem seguindo o documento chega esse pacote você só vai organizar anos depois então a gente vai manter esses pacotes com numeração provisória e após serem classificados organizados então sim entrar na nossa esfera da nossa base de consultas dos acervos históricos eles terão sim renomeação isso a gestão agora doação também só que a ideia é que a gente possa rastrear o sistema digital de arquivamento dessa pessoa que eu falei muito pouco sobre isso isso de fato é um aspecto que causa muito debate na arquivologia mas a ideia é que a gente possa dar guias boas práticas e ter um contato prévio ao doador para que ele possa entender o que é importante preservar não é pegar tudo que ele tem no computador botar em mídia e dar para a gente você já transpõe ponto de vista da integralidade da autenticidade do arquivo isso é muito complicado agora evidente que às vezes é o que nós temos é o que nós temos acontece nós estamos ainda começando a receber documentação assim essa é a verdade mas a incontornável será uma avalanche então a gente precisa se preparar então os documentos que vem doados nós precisamos entender esse sistema originário o sistema de guarda e produção de documentos do produtor mas depois eles também irão ser renomeados para entrar na nossa esfera é a esfera pública a esfera da base de dados mas gente com o registro desses metadados originais é esse o trabalho nosso trabalho é registrar tudo inclusive todas as mudanças e registrar os vazios e registrar as contradições e dizer olha a gente dizer claramente as opções metodológicas todo mundo os arquivos todos são produtos construtos sociais todos o fato de você achar que você é neutro para você ou você tem as metodologias que te deixam mais à vontade para tomar as decisões é evidente que é melhor tê-las é fundamental tê-las mas é sempre um processo de transformação de decisões enfim por isso é que o digital é isso mesmo acontece que o digital bota o bode na sala o digital bota ali é isso mesmo a gente tem que estar junto desde o início tem que controlar tem que eliminar tem que ir rastreando o digital não porque muitas vezes o analógico não porque chegava para a gente a massa documental ou acumulada demais com coisas que não tem tanta importância ou com muitas lacunas porque também foi vilipendiado ou por várias razões então a gente acabava assumindo isso como uma porteira fechada o digital coloca outras dimensões bom para não me estender Vivian Maia olha essa história é maravilhosa as fotos são ainda melhores agora é uma história que não teve nada é uma história que não teve nada é uma história o oposto de tudo isso que a gente está falando é o material escondido o material que foi achado não é uma coleção é o arquivo fotográfico dela porque ela era uma artista que produziu o seu arquivo tal qual qualquer grande fotógrafo só que sem a sistemática do ofício quer dizer ela não vendia ela não tinha então eu não sei as condições de guarda e de informação mas no geral é buscar os mesmos caminhos entender essa história não é já tem um livro sobre isso já tem várias coisas escritas sobre isso né buscar testemunhos que possam falar enfim fazer entrevistas né registrar a informação no nível que for e isso vai acompanhar esse arquivo da Vivian se ele entrar nas qualquer dimensão aí não sei nem se ele está em alguma instituição tá eu não acompanho essa história né mas se entrar em alguma instituição que isso siga né o arquivo dela acho que respondi certamente sim Bruno vamos lá é bom obrigado pelas perguntas é primeiro a pergunta da Luciana né se há algum tipo de de conectividade entre ampliações contatos negativos se há uma referência né hoje em dia pelo meio digital isso seria possível até hoje isso não foi feito é importante a gente lembrar que nem sempre as coisas foram tratadas no mesmo momento ou seja as ampliações nem sempre tudo foi tratado ao mesmo tempo são 30 anos de trabalho do arquivo em cima desse conjunto umas épocas tratando as ampliações outras épocas tratando os negativos outras épocas tratando as duas coisas né pra chegar no que existe hoje hoje em dia tanto ampliações quanto negativos são acessíveis por meio da da internet não são não existe mas não existe essa referência ou referenciação nem com os jornais os jornais tem um sentido um pouco diferente porque quando eles chegaram na quando o conjunto chegou no arquivo os jornais foram entendidos como hemeroteca e foram pra hemeroteca o arquivo tem uma hemeroteca e aí isso sim foi referenciado muito recentemente se não me engano é do guia de 2018 do arquivo em que o conjunto de jornais foi associado a de jornal mesmo impresso foi associado ao conjunto de fotografias e negativos agora foto por foto essa referência não existe seria uma coisa interessantíssima mas também por outro lado um trabalhão que eu nem sei se o arquivo tem condições e se é o papel do arquivo também talvez fazer isso se isso também não é um pouco o papel do pesquisador fazer essas conexões mas não existem mas tudo é acessível digitalmente tanto ampliações quanto contatos quanto negativos e o próprio jornal o André diretrizes para edição André não bom aquela máscara colorida fui eu que fiz em cima das dobraduras as dobraduras são uma constante o que eu sei não tem sinal de diretrizes assim específicas o que eu sei que eu soube numa entrevista inclusive é que o Roberto Maia que foi o primeiro editor que eu até mostrei a fotografia ele fazia às vezes esses reenquadramentos no próprio negativo e isso inclusive tinha uma resistência dos fotógrafos porque aí meio como se é né num sentido meio e aí por isso eu sei que quando a gente acha negativo com 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 reenquadramentos provavelmente foi o Roberto Maia que fez e parece que esse procedimento não se repetiu com os outros editores agora não existe uma diretriz não é muito diverso lápis de cor vermelho caneta esferográfica dobradura enfim imagino que também pela rapidez com que o jornal opera a gente tem que pensar nisso o editor às vezes tem que fazer isso andando pelo jornal para ir resolver outra coisa assim meio a gente tem que pensar nessa lógica é três a pergunta do do Charles é legal Charles que é uma referência do meu trabalho também assim como a Lynn Charles não então a hierarquia funcional dentro do departamento fotográfico eu não tive acesso a documentos internos assim para entender um organograma por exemplo dentro do 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 última hora então é um pouco dedutivo o que eu sei dizer é que o departamento fotográfico era chefiado por essa figura que acumulava a função de editoria fotográfica que o serviço fotográfico era o serviço dos fotógrafos e que não operava em muito diálogo com esse trabalho de editoria não existia muito diálogo e que o laboratório sim funcionava em parceria com a editoria ali e a editoria fazia a ponte entre a redação e justamente o departamento fotográfico agora mais do que eu disse assim no sentido de um organograma mesmo do jornal isso acho que só se a gente tivesse tido acesso a documentos internos do jornal que nós não tivemos e sobre a autoria que você perguntou nesses 30 anos o arquivo fez um trabalho extenso de identificação de autoria todas as autorias que são identificáveis hoje em dia são expostas pelo arquivo mas é muito grande também o número de fotografias não identificadas embora a última hora entre os seus pioneirismos tenha sido pioneiro em atribuir também créditos no jornalismo diário ao fotógrafo e também isso não acontece com tanta frequência assim então o número de imagens sem autoria é imenso mas enfim o que é possível ter autoria essas autorias foram identificadas para a Juliana sobre a avaliação só queria destacar que na verdade Juliana esse processo que eu falei de avaliação sou eu interpretando 30 anos de trabalho do arquivo em cima disso quando esse conjunto chega essa avaliação arquivística ela não é imediatamente é feita ela vai sendo feita no decorrer dos anos dos primeiros anos como projeto as primeiras pessoas que vão trabalhar com o conjunto que produzem diagnósticos relatórios que vão começar a avaliar esse conjunto mas pense que são 30 anos para o arquivo construir o que enfim essa clareza da organicidade do conjunto que existe hoje sobre a folha e já respondendo também ao Leandro essa divisão com a folha não eu não acessei a documentação que está na folha eu destacaria aí uma importância desse conjunto ter ido para o arquivo público do estado em termos de acessibilidade de pesquisa acadêmica em termos de ser possível a gente compreender essa divisão da funcionalidade do jornal talvez comprado por uma por exemplo para uma agência talvez só os negativos interessassem por exemplo a gente consegue ter essa complexidade documental muito em função desse conjunto ter ido para o arquivo mas eu não não tive acesso ao que está na folha eu aí do que eu soube por pesquisas minhas também é que aí a gente tem que tomar cuidado que o que está no arquivo público do estado é o material da sucursal do Rio de Janeiro do Última Hora da sucursal carioca eu posso estar equivocado mas até onde eu sei o material que a folha de São Paulo tem é o material da sucursal paulista do jornal Última Hora então não é exatamente um desmembramento até onde eu sei é realmente tem a ver com de que sucursal do jornal que o material é originário Solange Solange por favor Olá obrigada é deixou aqui pela eu vou começar do final para o começo a Adriana fala das políticas né eu acho que a gente tem que brigar para fortalecer as que existem né na verdade a lei Rouanet que foi sendo muito detonada ultimamente é ela que tem viabilizado o que está acontecendo no museu né eu acho que por outro lado também isso nós temos acompanhado em outros museus né criar uma criar uma consciência né o brasileiro isso é uma alguma coisa que tem aparecido muito nos debates sobre endowments né ele tem uma tradição de doação assistencialista mas não para a cultura e eu acho que é o momento também de se fomentar isso porque isso é muito comum nos Estados Unidos é muito comum na Europa mas nos Estados Unidos é uma tônica né eu não estou dizendo que é o nosso modelo mas eu acho que nós temos também que fomentar mais e despertar o interesse né eu acho que aí é uma ação muito proativa das instituições de conquistar esse espaço né para projetos patrocinados agora esses mecanismos que nós temos são mecanismos muito bons né esse mecanismo assim tem problemas mas é um mecanismo de avaliação de projetos é muito sério né com uma qualidade técnica invejável então eu acho que você pode implementar melhorias mas eu acho que nós temos que continuar fortalecendo os sistemas que já tem e fomentar essa consciência né dizer para o patrocinador invista no seu museu não precisa investir no museu lá fora no arquivo porque isso acontece muito né nossa elite tende a investir fora do país e não investe aqui né então talvez não sei se eu respondo mas é assim que eu vejo né sobre editais a universidade eu acho que nos últimos anos começou a olhar também com com outro com outros olhos né esse enorme acervo que não está só nos museus estatutários é um acervo que está distribuído um patrimônio que está distribuído em museus ligados coleções ligadas às instituições e que contam as unidades de ensino e que contam muito sobre todo o processo de pesquisa formação né são acervos muito importantes e nós já tivemos eu acho que três edições três edições de editais que a USP fez sobre de pesquisa ao acervo né o museu paulista participou de todos e foi curioso perceber que em cada edital o número de participantes de fato aumentou né o que significa o interesse tanto institucional da universidade mas também dos pesquisadores em se debruçarem sobre acervos né o interesse nesse campo e nós estamos pensando aí quer dizer para esse museu que vai reabrir em 2020 nós teremos pela primeira vez um espaço para exposições temporárias e na própria nas próprias exposições de longa duração a Havana está na coordenação desse programa nós pensamos em formas de desestabilizar esse discurso colocado ali que é o discurso do curador mas que ele precisa estar em diálogo em canais de escuta com a sociedade e sem dúvida nenhuma sendo um museu de caráter público o caminho serão os editais né de pensar formas de intervenção pontos de desestabilização dessas exposições a partir dos temas que estão dados né então de fato está no horizonte eu acredito muito nos editais eu acho que eles são é o caminho que nós é o mais idôneo que a gente pode oferecer colocando isso que um pouco a Aline falou todas as cartas na mesa todas as formas que a gente está pensando a coleção porque não existe essa neutralidade né de verdade e a outra pergunta é sobre os sistemas né eu não sei se eu entendi bem nós começamos na década de 90 a nossa opção foi por não comprar um pacote de sistema documental e sim de ter um técnico na casa não especialista na casa que desenvolveu fizemos a opção também por um programa que fosse barato o suficiente para a gente conseguir atualizá-lo né e nós conseguimos fazer frente esses anos todos né a essa obsolescência nós não perdemos nenhum dado então a gente vem catalogando e armazenando imagens né digitais do acervo desde 93 né e nós conseguimos migrar né de software migrar quer dizer para novas versões do Fox Pro que a gente foi utilizando que é ainda o nosso programa hoje de alimentação da base de dados mas de hardware também e de mídia né a gente armazenava as coisas em fita streamer né hoje já é outra nós estamos com o Drobo no momento a nossa ideia é passar para um software livre a gente está aí numa parceria com o Tainacan que aponta como um horizonte também de inovação possibilidade de interoperabilidade com a WIC né de retroalimentação é um super desafio mas nós estamos pensando em partir para o Tainacan e do ponto de vista nós temos os protocolos temos dois fotógrafos que atuam há muitos anos reproduzindo os nossos acervos né para fins de catalogação nós temos aí um protocolo já estabelecido de tratamento dessas imagens uma equipe que é dedicada quer dizer eu, equipe né são todos nós temos poucas pessoas mas nós trabalhamos com o Lightroom no tratamento dessas imagens que vão são distribuídas aí em alguns espaços de backup né um Drobo coisas na nuvem né então não sei se eu respondi mas nós estamos em franco processo de migração né mas eu digo que o banco de dados nós temos aí 95% do nosso acervo de objetos e cerca de 60% que já conta com fichas catalográficas em estágios diferenciados né e não perdemos nada então eu acho que essa é uma atenção que nós tivemos que ter né as migrações fazem parte né de mudar né eu acho que eu acho que eu respondi tudo de fato eu agradeço muito eu peço desculpas ao Lucas Tavares nós vamos encaminhar sua próxima pergunta por Bruno Roma e ele te dá uma devolutiva eu acho que é isso que a gente pode fazer nesse momento a um avançado da hora eu acho que todos nós concordamos que foi uma tarde que mudou todo mundo né a gente chegou de um jeito sai de outro eu acho que isso é sempre o melhor de um seminário agradeço imensamente a participação de cada uma das pessoas que nos trouxeram suas contribuições de pesquisa e suas instituições também agradeço demais a Heloísa e a Solange essa parceria que a gente vem desenvolvendo ao povo do IMS que deu esse suporte esse profissionalismo do acompanhamento eu acho que olhando me dá uma impressão muito interessante para pensar o lugar das extensões das nossas universidades porque de algum jeito elas ajudaram a criar sistema e gestão muitas vezes para vários arquivos fotográficos locais e que isso também mantou uma massa de gestão e de modos de pesquisa que agora talvez a gente possa congregar olhar mais de perto e pensá-los de uma maneira mais panorâmica eu não posso deixar de registrar o público que tão persistentemente nos acompanhou a tarde toda a gente teve um público de pico sempre em torno de 100 pessoas às vezes 130 e assim as pessoas foram muito compreensivas e muito perseverantes conosco eu acho que eu torço para que isso continue e as parcerias institucionais também porque elas fazem parte disso uma tentativa de política pública de proativas de políticas públicas de desenvolvimento de debates sobre serviços fotográficos eu tenho então a alegria de encerrar os nossos trabalhos agradecendo demais a presença e a colaboração de todo mundo muito, muito obrigada é muito bom poder se unir em tempos tão dispersos de distanciamento isso faz muito bem para a gente fiquem bem a todos muito obrigada e aí Obrigado.